Olá, gente linda! Eu estou aqui nesse momento para mostrar para vocês como eu estou usando e fazendo o verniz caseiro. Vou precisar de álcool, de álcool, dessa cola PVA que é para isopor, essa aqui, e esse vasinho aqui para colocar o meu produto depois de pronto, tá? Então, vamos já, o que a gente precisa desse tubinho aqui de cola de isopor, eu vou colocar ele aqui dentro dessa vasilha, desse recipiente aqui, é uma cola, esse vasinho de cola é a mesma quantidade de álcool. Então, agora a mesma quantidade que eu coloquei aqui da cola de isopor, eu vou colocar a mesma quantidade de álcool. É a mesma quantidade da cola, aí eu vou, já está aqui com a cola aqui dentro dessa vasilha, então eu vou colocar aqui o álcool. Eu já fiz, já testei no material e fica realmente muito bom, maravilhoso. E aqui a gente só faz isso aqui, você mistura, ó, mistura bastante e ele vai ficar realmente um verniz muito bom mesmo. Eu tenho aqui um já pronto, pra mostrar pra vocês, ele fica assim, bem consistente, ele fica assim, e eu vou mostrar pra vocês como eu vou usar ele. Eu botei aqui um, 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 pra vendar, né? Eu pedi pra meu amor abrir, né? Olá, gente linda, tentei abrir aqui esse, esse vidro aqui, mas tava colado, né? E aí agora eu vou usar o que eu já tinha feito agora aqui pra vocês verem. E esse, esse vídeo também, é, quero mandar um abraço, um beijo. Eu quero mandar um beijo, um abraço, pra minhas queridas, o Zia Moura, o Esteve Temcuco, vocês pediram o vídeo, então está aqui, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, eu já coloquei aqui um pouquinho desse, desse verniz que foi feito agora, aqui nessa vasilha. E vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar, o resultado dele. Porque eu já tenho aqui pronta esta garrafa, e eu vou colocar pra vocês dão uma olhada como vai ficar realmente com brilho, porque ele fica... Olha pra isso, ó. Ele dá um excelente resultado. Aí quem quiser, né, aprender, é só assistir, porque ele é bem rapidinhozinho de fazer, é muito rápido. Aí ele fica assim, ó. Ele dá esse resultado maravilhoso, tá certo? Então, um beijo no coração de vocês. Tá ok? Beijos, beijos, beijos.